Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades. Valeu! O Flamengo está monitorando o mercado atrás de um reforço para suprir a saída de Gerson. E um nome que agrada a comissão técnica rubro-negra é Matheus Fernandes, ex-Barcelona. O técnico Rogério Senne pediu a contratação do volante. Com isso, a diretoria fez contato com o empresário do jogador, André Curi, para saber as condições de um retorno do atleta para o futebol brasileiro. Matheus Fernandes está livre no mercado após ter o seu contrato rescindido pelo Barcelona, mas mesmo assim só poderia vir em agosto, quando a janela de transferências internacionais abrir no Brasil. Revelado pelas categorias de base do Botafogo, Matheus Fernandes viveu as melhores temporadas da sua carreira no clube carioca. Após dois anos como titular no rival do Flamengo, foi contratado pelo Palmeiras, onde não teve o mesmo desempenho. Mesmo sem grandes momentos pelo time paulista foi comprado pelo Barcelona no início de 2020. Pelo clube catalão, Matheus Fernandes também não teve oportunidades e jogou apenas uma partida pelo clube. Na última temporada europeia, o atleta de 22 anos atuou emprestado ao Real Valladolid e entrou em campo apenas três vezes. Matheus também soma passagens pelas seleções brasileiras sub-17 e sub-20. Ao todo, o volante já soma 101 jogos como profissional, com dois gols marcados.